Chega mais, salve salve pessoal, estou aqui com outro vídeo para falar mais uma vez, adivinha sobre o que? Rainbow Six Siege Essa semana a gente teve mais um trailer, curtinho, apresentando a Mira Que é a nova operadora da Espanha, da operação Velvet Shell A Ubisoft ainda não confirmou se ela vai ser uma defensora ou atacante E também não está muito claro exatamente qual é a habilidade dela, o que mais ela pode fazer No trailer a gente consegue ver que ela está instalando uma espécie de uma janela numa parede reforçada E ela pode destruir essa janela a qualquer momento para varar e acertar os inimigos Ela diz em espanhol, vamos ver esses rostinhos bonitos? A ver essas caras bonitas Mas vale lembrar que a primeira aparição da Mira foi nessa imagem aqui junto com o Tachanka O que dá a entender, o que sugere potencialmente que ela é uma defensora E ela ajudaria a arrumar os itens como o escudo do Tachanka e outros aparelhos A gente ainda ficará dúvida Nesse trailer aqui a gente consegue ver que ela está instalando essa janela na parede reforçada O que poderia servir também como um tipo murder hole, uns buracos para o Tachanka colocar a metralhadora e descer o dedo no inimigo Seria interessante, mas meio OP ao mesmo tempo Imagina, de repente você tem ali o escudão do Tachanka metralhando e já tem o escudo Enfim, e olha, é uma janela de fato Porque se a gente der um zoom aqui e prestar atenção A gente vai ver que do lado tem uma outra janela instalada E ali tem sim um vidro Que a gente consegue ver através da parede Então isso faz muito sentido para os defensores conseguirem enxergar os atacantes do lado de fora Por onde eles estão vindo E eventualmente evitar que o Thermite coloque a carga exotérmica A gente já percebe que ela vai ter pelo menos duas janelas que poderão ser instaladas e destruídas a qualquer momento Isso mudaria completamente a meta do jogo, né? Porque pela primeira vez os defensores vão ter a capacidade de destruir paredes reforçadas Isso de certa maneira surpreenderia os atacantes Mas ao mesmo tempo eu acho que é meio OP, cara É algo que ninguém está esperando E não faz muito sentido ser uma habilidade de um atacante, no entanto Porque, primeiro, isso revelaria a posição dos defensores dentro do objetivo E a gente já tem dois operadores que têm a capacidade de destruir paredes reforçadas Que é o Thermite e a Ribana Mas é muito interessante a gente imaginar as possibilidades de como a mira funcionaria nos dois lados Tanto no ataque quanto na defesa Vamos dar uma olhada agora no loadout, no equipamento da mira E esse equipamento me parece ser de defesa Como arma primária, ela tem uma Vector .45 ACP É uma arma rápida e leve E esse tipo de arma geralmente pertence aos equipamentos de defensores Ela também tem uma shot, calibre 12, a Ita 12L E como arma secundária, ela é equipada com uma Ita 12S e uma USP-40, uma pistola A gente já sabe que o outro operador espanhol vai se chamar Jacal E mais detalhes dessa atualização, dessa DLC Operation Velvet Shell A gente vai ter nesse fim de semana numa demo ao vivo Que a Ubisoft está produzindo, vai trazer pra gente com todos os detalhes Mas se você quiser tudo mastigatinho, todas as informações, o que está vindo por aí Fique ligado no canal que eu vou trazer todos os detalhes, reviews e tudo sobre a Operação Velvet Shell Então é isso pessoal, um forte abraço E eu fui hein